Fazer algo, fugir ou ficar olhando? A Seara do Senhor precisa de verdadeiros adoradores, missionários e pastores que vão ao campo em busca das almas. É fácil dizer que tem amor, é fácil dizer que vai fazer missão. Missão, é coisa séria, tem que ter chamada, ó meu irmão. A Seara é grande, são poucos uns seifeiros, pra levar a palavra ao mundo inteiro. Não importa o país, seja onde for, deixa Deus te usar, seja quem vai levar a mensagem de amor. Vai, missionário, Quantas almas sofrendo, que estão perecendo por falta de amor. Vai, que Deus conta contigo, Ele te escolheu pra livrar muitas almas da mão do inimigo. A Seara é grande, são poucos uns seifeiros, Pra levar a palavra ao mundo inteiro. Não importa o país, seja onde for, Deixa Deus te usar, seja quem vai levar a mensagem de amor. Vai, missionário, Vai, missionário, Quantas almas sofrendo, que estão perecendo por falta de amor. Vai, que Deus conta contigo, Ele te escolheu pra livrar muitas almas da mão do inimigo. Vai, missionário, Vai, missionário, Vai, missionário, Quantas almas sofrendo, que estão perecendo por falta de amor. Vai, que Deus conta contigo, Ele te escolheu pra livrar muitas almas da mão do inimigo. Ele te escolheu pra livrar muitas almas da mão do inimigo. Vai, missionário, Vai, missionário, Vai, missionário, Vai, missionário, Que Deus conta contigo Que Deus conta contigo